Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês um vídeo aí do game Super Mario Bros. Super Mario 35, né? Jogo aí que está disponível no Nintendo Switch, no eShop, né? Pra você que tem Nintendo Switch Online, você pode jogar esse game. E é um jogo que você vai jogar no multiplayer aí com vários jogadores. Então são 35 pessoas jogando, né? Em homenagem aos 35 anos do Mario. Em que você vai estar jogando Mario Bros. normal, só que conforme você vai fazer no ponto E passando, né? As etapas da fase, você vai jogar inimigos e obstáculos nos outros, tá? Então é um Battle Royale aí. Então eu só vi na Nintendo Direct, eu não vi nenhum vídeo dele, então eu não sei como é que funciona. Até por isso que nós vamos jogar a prática. Deixa aí seu like, deixa seu gostei de joinha. Vamos bater a meta aí, né? 2.500 gostei e vamos nessa Course Pratics aqui. Nós vamos na primeira fase. Vamos ver como é que funciona agora. Eu não sei, eu realmente não sei como é que vai rolar essa bagaça, velho. Eu preciso jogar Mario Bros, só. Ah. Tá. Morri, morri, morri. Jogou! Oh, morri, claramente morri, ó. Repetir. Já vê que eu vou morrer até no tutorial, cara. Eu tenho que me reacostumar a jogar isso aqui. É que essa física aqui, velho... Vamos pegar aqui... Pega toda a pontuação que der, né? Cogumelo, vem. Vem em mim. Ih! É, então basicamente vai ser assim e na lateral vai ficar os inimigos, é isso. Tá. Vamos sair e vamos jogar. Vamos sair aqui. Já sabemos como é que é, então. Não tem nada diferente do normal. E vamos... 35 Player Battle. Aham, eles vão ver meu nick. Meu apelido, né? Eu não posso adicionar na hora que eu não tenho moedas. Então vamos. Ele tá procurando as partidas aí, galera. Isso aqui vai ser meio estranho, mano. Eu tô nervoso. Não sei por que eu tô nervoso. Ah, já apareceu os Mario aí, ó. Tem um monte de Mario, ó. 1, 2, 3, 4, 39, 42, 57, 7,7, 7,2, 8,8. Ó, já achou. Here we go. Aqui vamos nós. É um traço 1 agora. Depois vai ir atravessando, né? Não sei se vai ter tipo um sistema que você tem que passar umas próximas... Eita, eu tô ali, ó. Tá. Pede sem som que eu vou olhar. Tum, 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 tum. Uh! Toma! Ai, caramba! Isso! Quero de outra cor. Eu tô ganhando tempo, tô ganhando tempo. Double kill! Sou muito bom, sou muito bom. Por enquanto tá suave. Tem mais nada lá? Vamos lá, nós vamos terminar. Uh! Ih, caraca, o segundo. Tududududududu. Tudududududu. Tudududududududu. Tududududududududu. Deixa aí. Vamos por cima. Vou roubar, vamos roubar, vou roubar Eu vou roubar, vou roubar, vou roubar Nunca mais eu vou roubar, me desculpa Exatamente Falou Seus trouxas 1-3, tchau Cara, eu tô sobrevivendo ainda, um monte de gente já perdeu Ah Toma É nóis Tô indo bem, tô indo bem Tô indo bem, indo bem Pega isso aqui É só pra acabar o tempo isso? Pula direito Controle duro Ui Demais Espera ele Mais um segundo, aí é triste Vai monstro, termina a fase monstro Eita Botei para a primeira Cuidado, cuidado com o que? Ó, vou pegar o item secreto Tá, mas eu não preciso Valeu Eu não tô entendendo nada disso aqui Desceu o cano, não? Tá moindo, tá moindo Foi Receba Eu preciso pegar todas as moedas, é isso? Me deu mais pontuação, hein Espera Será que eu consigo subir lá? Consigo Jogar mais inimigo na minha tela, né? Mas não perco Não perco Pode jogar os gumbas aí Os gumbas fantasma em mim Suas lágrimas são tempero para mim Só vai Eu não disse vai, não disse vai, não disse vai Vai Ai meu Deus Bowser, não Cuidado Eu vou ganhar? Não, mas eu tô bem no final Que maldade Termina Vai, item bom, item bom, item bom Não, pau não Não quero pau Não quero Pá Ah, 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 ah Pá, 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 pá Pá, pá, pá Perceba Ai, não Não quero morrer Eu quero ganhar Meu Deus, tem um Bowser aqui Jogo ruim Fiquei entre o top 6, né? Fui bem, cara Ok Achei divertido, cara Passei para o nível 9, nossa Novo ícone Um monte de ícone Ó, fofa aí, ó Sexto lugar Vamos de novo Eu quero mais um Eu gostei Eu não entendi, mas eu gostei Vamos ler Partido 2, traço 1, então Quem é que teve ideia pra isso, velho? Foi muito boa, mas foi maluca, né? Corso 2, traço 1 Eu tenho que contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 15 15, 15 É, deve ter 35 mesmo Tá certinho Ó, o cara achou que ia errar Ó, vamos lá Começa o Rally Dakar Não era pra ter ido no 2, traço 1, não? Vou começar a matar bicho Não vai dar Isso me dá mais tempo aí, velho Ai, não Peguei O que tem aqui? Nada, só moeda Nossa, bati um monte Venha Ai, caraca Eles tão mandando tudo em mim Isso Vai, monstro Meu Deus Eu preciso de vida Cuidado Era 37 segundos Como assim não vai dar, rapá? Ai, ele paralisou Jogou Morri Corta pra mim Vamos mais umazinha só Vamos lá Garantá É aqui, né? Essa aqui que dá O bagulho Oh, sem apelar, mano Ai Bicho ruim Isso Vamos lá Boa Toma Toma, seus lixos Lixo, lixo Lixo, lixo, lixo Lixo, lixo Lixo Lixo, lixo Lixo, lixo Lixo, lixo Agora tamo bem Tamo bem Já queiram alguns Só vai, nem fico olhando pra outra tela Só vai Aqui Aê Droga, vem um de cima Meu Deus Cuidado Espera Tudo bem por enquanto Tá vindo os bichos, tá vindo os bichos Ai droga Mas pulei pra trás que nem um retardado Ai meu Ai meu, sai velho Ai que saco meu Ai que mico meu Isso não é um mico, isso é um King Kong meu Ah Espera É nóis Nossa, agora tem muito bicho Olha o bicho Olha o bicho Ali Nossa Ai não Quantos que já saíram Treze, tá Não acredito Dei um beijo na morte E sobrevivi Aqui não dá nada, né Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo Free Vamos embora Agora é free Vamos embora Pra dar lugar Prosguinho Me dá com os de cima Estamos muito bem Estamos muito bem Mas os caras não caem Velho Ah, entendi Cada um que eu mato vira um fantasma e vai pros outros Ah, agora fez sim Agora entendi o joguinho Isso Pula 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 Filha da pula De bobeira Sem bobeira Bora Sim Sebo Yeah Ultra, ultra combo Combo breaker My dream is to fly Upon a rainbow so high My dream is to fly Upon a rainbow so high To touch the sky Nossa Sobraram 10, sobraram 10 Para Sobe Ai droga, devia ter para o lado direito né E esquerdo também, isso E medicina, isso direito e medicina Isso Desistam Suboroshi Suboroshi É inimigo de anime né Isso Olha só a caixa sagrada Mas olha só, vai cair uma caixa Jogo Acredito que eu pulei errado assim Mas foi bom, foi bom, gostei, gostei Cara, é viciante isso aqui Nossa, eu nem ia jogar Do nível para o level 11 Ok Dá para ver, dá para dar o expectante ainda nos caras Bom pessoal, então o que eu queria mostrar para vocês é isso aí Muito obrigado a todos, foi mais um vídeo aí né Essa vez do game de Super Mario 35 Loco, Royale, Motherfucker, Barbecue Eu sou o Grameos, vou ficando por aqui Até mais e Fui!